Estrutura no funcionário Rádio e Televisão Timor-Leste Empresa Pública Presta homenagem para o de São Saudoso Maxtal Estrutura no funcionário Rádio e Televisão Timor-Leste Quinta-feira Presta homenagem para o Saudoso Maxtal e a Casa Audiovisual Avenida Cidade de Lisboa Diretor Programação RTTLP Horácio Babo Hateten Presta a estrutura RTTLP no funcionário Nianne Presta homenagem para a contribuição Saudoso Maxtal Para o Conracicão Bode Lihus e Nia Profissão Saudoso Maxtal é um jornalista inspirativo para Lihus e Nia Obra Amor Timor-Leste Empresa Pública É uma instituição mídia, colega jornalista de Barca Onde jornalista estrutura toma que me imagina Presta homenagem para a contribuição Saudoso Maxtal Onde ele é um jornalista de Barca E onde ele é um jornalista de Barca E onde ele é um jornalista de Barca E onde ele é um jornalista de Barca Onde ele é um jornalista de Barca E 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 onde ele é um jornalista de Barca